Um dia, galera, um dia ainda aqui no Minecraft. Meu objetivo aqui é ter a faca vermelha. Não tem dinheiro pra comprar... Faleceu. Não sei ver vocês a morrer. Aconteceu uma morte aqui. Essa vai ser a minha melhor ficarice. Olha só, não, olha, Moon, você é o detetive, calma. Olha, o Cauê foi o único que viu uma morte. Vamos lá, ele é o assassino. É o autêntico, eu não vi ele. Olha lá, é o Cauê. Moon, é o Cauê. Um tiro pra aquela pessoa. Moon, Moon, confia. Ativa no autêntico. No Cauê, no Cauê, Moon. No Cauê, no Cauê. Ele é o assassino. Olha nos meus olhos. Ele vai te matar. Ah! 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 Ah!